Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recupera. Pessoal, muitas pessoas têm entrado em contato comigo me pedindo aqueles desenhos do curso. Deixa eu mostrar para vocês quais desenhos que eles estão falando. O desenho seria esses desenhos aqui, do que a gente andou estudando no curso. Algumas pessoas eu acabei mandando já pelo zap, mandei esses desenhos, outras ainda estão pedindo. E aí o que foi que eu achei melhor fazer? Disponibilizar, facilita para vocês, facilita para mim. Então são todos esses desenhos. Isso aqui inclusive eu salvei ele com alguma coisa que eu mexi lá, eu fiz alguma alteração e acabou salvando assim, mas não vai afetar em nada não. Então são 19, se não me engano são 19 desenhos. Todos esses desenhos foram os desenhos que a gente usou aí no curso, quando a gente estava entendendo o funcionamento da placa. Quem tiver interesse, o link está aqui na descrição, basta você clicar no link e você vai fazer o download. Se após o download ele vai estar compactado em WinRAR, se quando você tentar descompactar ele, der uma mensagem de erro, seja qual for a mensagem de erro, basta você atualizar a sua versão do WinRAR, tá bom? É porque a minha versão aqui ela está mais atualizada, eu já percebi que algumas vezes eu mando alguns arquivos para algumas pessoas e essas pessoas falam que está dando erro. E aí toda vez que a pessoa atualiza o WinRAR dela, aí ela já consegue abrir. Não tem senha, não tem nada, basta você clicar, baixar e depois descompactar. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou deixa o like e não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.